O que é 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 ... ... ... ... Obrigado! Ryan Hunter Heldon, Ryan Hunter Heldon. O que é isso, juiz? Foi de que, juiz? Foi de que, juiz? Tira o ponto, juiz. Tira o ponto, juiz. Foi de que, juiz? Tira o ponto de que, juiz? Ele estava no pé já. Tira o ponto, juiz. Não vai tirar o ponto nada, juiz? Vai, juiz. Vai, juiz. Vai, du revo, San Andreas. É, sim, tira o ponto em quem foi, fomei, fomei. Víctor Santos... Víctor Santos, você pode ver depois do Meet Coordinator no 1, 20 I. Número 1, on that line, Victor Santos. Eita! Hora, vire! Vai andando, perca o atalho, vai andando, pé direito pra atalho! Isso! Ajusta a mão direito também! Aê! Aí, estima a mão direita, entre um vez. Seguro preso, estima a mão direita. Vai andando, a mão chega para trás Bate de queijo, índio Maluco 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 Ação do Reino, a Silva e o Romo Negro compareceram às ações de paz de preto.